Oi gente! Chegou o momento de falarmos sobre um dos queridinhos da galera fitness, o whey isolado, zero lactose. Prepare-se para descobrir todos os motivos pelos quais este suplemento é indispensável para quem busca resultados incríveis nos treinos. Primeiramente, vamos destacar o fato de que o whey isolado é uma fonte de proteína de alta qualidade, contendo incríveis 22 gramas de proteína por dose. Isso significa que ele é ideal para ajudar na construção e recuperação muscular, auxiliando no ganho de massa magra e na definição muscular. E o melhor de tudo é que este whey isolado é zero lactose. Isso significa que mesmo aquelas pessoas que têm intolerância à lactose podem desfrutar dos benefícios deste suplemento sem preocupações. É uma opção perfeita para quem busca uma alternativa livre de lactose, sem abrir mão da qualidade e eficácia. Além disso, o whey isolado é rapidamente absorvido pelo organismo, o que significa que suas proteínas são entregues de forma rápida e eficiente aos músculos, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz pós-treino. E não podemos esquecer do sabor. Este whey isolado está disponível em uma variedade de deliciosos sabores, garantindo que você encontre aquele que mais combina com o seu paladar e te incentive a manter uma dieta equilibrada e saborosa. E para aqueles que se preocupam com a procedência dos produtos que consomem, este whey isolado é fabricado com ingredientes da mais alta qualidade, garantindo a pureza e eficácia do suplemento. Em resumo, o whey isolado, zero lactose, é a escolha perfeita para quem busca uma fonte de proteína de alta qualidade, livre de lactose e deliciosa. Com seus 22 gramas de proteína por dose, ele é o aliado ideal para ajudar você a alcançar seus objetivos fitness de forma eficaz e saborosa. Promoções de verdade que interessam a você. E depois me conta aqui nos comentários da onde você está assistindo ou escreva qualquer coisa para ajudar no engajamento. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. Tchau! 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 Tchau!